Comissão Reguladora Arte Marciais continua pela Organização Arte Marcial no Arte Ritual Sira Atu Cria Paz, Estabilidade e Relar. Presidente da Comissão Reguladora Arte Marcial, Sato Lihirak, vai falar com a comunidade na Organização Arte Marcial no Arte Ritual Sira com a prevenção do conflito sira. Comissão Reguladora Arte Marciais, Octaviano da Conceição, e o discurso apela ao Grupo Organização Arte Marcial no Arte Ritual Sira Atu Cria Paz, Estabilidade e Relar. Desenvolve a Organização Arte Marcial no Arte Marcial no Programa Governo Nevei Estabelecido. A gente tem um diálogo com o Maloc Sira, não tem parte da política e tem parte do Programa Sira Nevei, Comissão Reguladora Arte Marcial Sira Atu Cria Paz, Estabilidade e Relar. A gente tem um desenvolvimento de diálogo para depois contribuir para o desenvolvimento nacional. Se o homem sira é a organização Arte Marcial que está preparado de diálogo, que está contribuindo para o desenvolvimento nacional. Se o homem precisa treinar disciplinas, continua com treino. Falta disciplina, pela assalha é a organização. Aplica regimento interno à organização. Aplica estatuto à organização. Organização desorganizada Quando é diálogo, comando for convite, cram for convite Líder será lá com emoção mais Líder será lá com emoção Líder é um característico que ela é Quando há problemas em sua vida, o que ela é morar E o que ela é morar Líder é muito importante Nós temos que morar Nós temos que morar Nós temos que morar Quando há problemas, elas são atioca Então nós temos que morar Nós temos que morar Nós temos que morar Líder Bosoque, líder mafioso, treinador. A gente não merece ser treinador. Organizar tudo malo e depois a gente vai subvertir. Não é o líder, não é o treinador. E o dialogo participou da Organização Arte Marcial Tolo no Arte Ritualida. A gente não é a Organização Persaudara Setia Hati Trate e Katankera Sakti Patshazara no Hitu-Hitu. Além da Organização Arte Marcial, Nebelá consegue participar e o dialogo comunitário nemakanesan que manequanra e clara que a corca inclui a Organização Arte Ritual Lima Lima no 1212. David Gonçalves, Xiamen.